As tais coligações, nós perdemos nomes, a história não se repetirá, disse Cícero Magalhães. Agradeço o Ari ter trazido, que eu passei um dia com 40 minutos conversando com o deputado Cícero lá na Assembleia, e eu falei, maravilha, vou fazer vários duelos, ele, sabe, é tudo em off, aí eu abri, acho. E será que ele é um... Calma, calma, agora não, agora não, parou, 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 Raniele Veloso. Raniele Veloso, Raniele Veloso ao vivo de Brasília. Olá, Raniele, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, amada, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Hoje não tem CPI, está tranquila. Manhã bonita nos cerrados brasileiros. É, está muito bonito mesmo por aqui, ventinho também, está tranquilo. Ô, Raniele, a CPI quer fazer uma espécie de primeiro relatório parcial, como é isso? É, após os 30 dias de trabalho, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Omar Aziz, ele pediu do senador Renan Calheiros já um parecer preliminar. Isso por conta das contradições que eles encontraram nos últimos depoimentos. A base do governo vê como essa tentativa é de esvaziar esse discurso que eles insistem de que a CPI não vai dar em nada. Ontem o senador Renan Calheiros, ontem à tarde, já apresentou uma lista com 14 mentiras que Pazuello teria dito nesses dois dias de depoimento. Ele também pediu a empresa de checagem de fatos. Porém, o orçamento da CPI é de apenas R$ 90 mil. Apenas R$ 90 mil, como o próprio presidente da CPI revelou ali em off. Aliás, em off não, nos bastidores para a gente. Além disso, há uma expectativa muito grande para que na próxima semana eles aprovem novos requerimentos na quarta-feira. E aí sim, nomes de governadores podem vir para o debate. Só lembrando que essa semana eu conversei com o governador Wellington Dias e ele disse que, por exemplo, pode vir sim a CPI, mas não como convocado, e sim como convidado. Amadeus. Raniele, agora a sua manchete. Raniele, estou sem informação hoje aí. Tem a manchete aí da Raniele hoje, Juliana, para a gente pôr na tela. Olha aí, Raniele, ó. Marcelo Castro diz que se não fosse por ele, Bolsonaro não teria inaugurado a Ponte de Santa Filomena. Como é isso? Pois é, Amadeu. É aquela discussão antiga que a gente fala que quem é realmente, quem alopou a maior quantidade de verbas. O senador Marcelo Castro disse que foi ele, realmente havia confirmado essa informação com o próprio DENIT e dos 30 milhões da obra, 17 milhões, foram de emendas do senador Marcelo Castro. E ele foi ontem à solenidade, ele fez questão de gravar um vídeo ali mostrando por que que se não fosse por ele, Bolsonaro não estaria ali para inaugurar a Ponte, né? Porque a grande discussão é essa. E ele estava ali praticamente como um grande representante da base do governo do Estado, já que o governador Wellington Dias não foi para essa inauguração. Vamos ver a explicação dele. Essa ponte é a concretização de um grande sonho, e eu diria, um sonho secular, de todos aqui dessa região que sonharam com essa ponte, mas que só agora estão vendo concretizada. E o meu orgulho é de que tudo isso teve a minha participação. A primeira emenda para ser colocada, para fazer o projeto da ponte, foi da minha autoria. A emenda que foi colocada para iniciar a estrada de Juguéis a Santa Filomena, que são 140 quilômetros, também foi da minha autoria. E agora, na construção da ponte, para a sua conclusão, estavam faltando 17 milhões. E eu, como presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, coloquei esses 17 milhões para concluir a ponte, que de fato foi concluída, e isso permitiu que o presidente estivesse hoje aqui inaugurando. Preciso falar mais nada, né? Ele explicou tudo. Ele disse, se não fosse meu dedo, né? Bolsonaro não ia estar lá fazendo esse evento político. É, o Marcelo, professoral, professoral. Ô, Raniela, agora o couro está comendo aí, é Bolsonaro com Lula, com Fernando Henrique, destrincha. Pois é, teve um almoço, né, Amadeu? Inclusive, a gente tem aí a foto, o ex-presidente Lula postou em suas redes sociais um encontro entre Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi no dia 12 de maio, o convite foi feito pelo ministro Nelson Jobim, ex-ministro tanto dos governos de Lula e FHC e também do Supremo, e ele fez essa ponte aí, interligando esses dois líderes políticos. Eles disseram que o cardápio do almoço foi muita democracia e eles também conversaram sobre a gestão na pandemia do presidente Jair Bolsonaro, é claro, criticando, né? Eu conversei com uma pessoa próxima ao presidente Lula, ao ex-presidente Lula, ele disse que esse encontro, né, deles dois, para sentarem, conversar, não existe há pelo menos 20 anos, não acontece há pelo menos 20 anos. A última vez que eles tinham se visto foi em 2017, quando a dona Marisa morreu e o Fernando Henrique Cardoso foi ao velório. E também sobre aquela declaração de que o ex-presidente Lula já estaria realmente firmando como candidato para 2022, após entrevista ao meio de comunicação francês, essa pessoa me disse que não há ainda nada oficial, ele disse que repetiu o que ele já vem falando nos últimos dias, que se ele tiver saúde, condição política para disputar em 2022, ele vai disputar realmente, é como se fosse um pré-candidato, mas ainda não houve esse lançamento oficial. E o presidente Bolsonaro, o que achou dessa conversa aí, desse almoço? Claro que ele não gostou, né, ele alfinetou os dois no evento que ele participou hoje, no Maranhão. Tem uma frase aí. Tem, inclusive, uma cartela aí com a frase do presidente aí, Bolsonaro. Que falou Bolsonaro sobre o almoço que reuniu Lula e Fernando Henrique. Leal, tu aí, Farol? Ele disse o seguinte. Ah, vai, Ranielle, você mesmo, vamos lá. Tanto faz. Vai lá, Ranielle. Ele falou o seguinte, abre aspas, para o ano que vem já tem uma chapa formada, um ladrão candidato a presidente e um vagabundo como vice. Eu vou puxar o pleno aqui para saber, são duas repercussões aqui com o pleno, Juliana. Uma é com o Farol, não sobre essa questão do Bolsonaro criticando, mas sobre o almoço, Lula e Fernando Henrique, Farol. Olha, não é comum o secretário estadual da Fazenda, Rafael Fonteles, falar de política abertamente, mas foi o que ele fez nas redes sociais dele, tanto no Instagram quanto no Twitter. ele postou a foto desse encontro histórico e disse que o país ganha... Leia, leia, leia. Parabéns aos dois ex-presidentes que deixam suas diferenças político-ideológicas de lado, num gesto que diz muito sobre o que o nosso país precisa hoje. União, tolerância e espírito democrático. Em outro texto, mais longo ainda, ele ainda acrescentou críticas diretas à gestão do presidente Jair Bolsonaro, Amadeu. Olha aí, e o Ananias tem mais repercussão local desse encontro aí, Fernando Henrique e Lula. Lula e Fernando Henrique, Lorde. Está sem som, Ananias. Tem que apertar aí, Ananias. Agora sim, é porque eu vou ouvir o alto das fontes. Vamos lá. Mas vamos, Ananias. Sobre essa possível aliança de Bolsonaro, perdão, de Lula com Fernando Henrique e Catorze, para enfrentar Bolsonaro nesse ano, próximo ano, eu conversei com Augusto Cândido. O próprio vereador Edson Neto disse que se for, o partido vai rachar. Ou seja, nomes na sigla não seguirão essa aliança. E também eu fiz um resgate histórico que aponta que PSDB e PT já estiveram juntos na eleição de 2004 para o governo do Estado, quando o candidato foi Chico Gerardo. E Nazareno Fonteles, inclusive, pai de Rafael, atuou na linha de frente dessa campanha de Chico Gerardo. Chico Gerardo, que é primo legítimo de Nazareno Fonteles. Nessa aliança, PSDB e PT não vingou para o governo, mas Wellington Dias foi eleito para a Câmara dos Deputados e também Bessar foi eleito pelo PSDB deputado federal. A avaliação é que não é uma aliança fácil, mas não é impossível, vai depender desse impedimento lá de cima. E Rafael mandou a senha com essa publicação. E mais do que isso, está buscando se reunir com nomes do PSDB no Piauí. A Pauliana, desculpa, a Ranieri tem mais informações sobre essa foto, né? Repercutiu demais. E o Fernando Henrique foi às redes, Ranieri. Sim, foi às redes sociais e até agora há pouco, o ex-presidente Lula também não tinha visto esse posicionamento aqui do FHC. Ele disse o seguinte, reafirmo, para evitar más interpretações, PSDB deve lançar candidato e o apoiarei. Se não levarmos ao segundo turno, neste caso, não apoiarei o atual mandante. Mas quem a ele se oponha? Mesmo o Lula. Ou seja, ele frisou, ele botou essa vírgula, mesmo sendo o Lula, vou apoiar se for contra o presidente Jair Bolsonaro. Tentei, na verdade, conversar com o presidente nacional do PSDB e ele não confirmou que há realmente essa certeza de que o PSDB lançará a candidatura. Mas, claro, há nomes que se colocam para isso, como Dória e Eduardo Lula. E só falamos no Lula, mas eu. Foi em 2018, ou em 1998, a eleição de PSDB e PT juntos. Sim, foi em 98, Chico Gerardo chegou em terceiro lugar. O primeiro, no primeiro turno, foi Hugo, o segundo Monsanto, e Chico Gerardo no terceiro. No segundo turno, Gerardo e o PSDB e o PT apoiaram o Monsanto.